Indaiatuba recebeu o novo lote de vacinas. Indaiatuba recebeu o novo lote de 3.500 doses da Coronavac e aplicará a segunda dose em idosos com mais de 90 anos de profissionais de saúde que já completaram 21 dias desde que receberam a primeira dose. A campanha acontece hoje e amanhã das 9 da manhã até as 6 da tarde e na sexta-feira das 9 da manhã ao meio-dia no Centro Esportivo do Trabalhador. Vale lembrar que as pessoas devem comparecer no dia e horário enviados no e-mail para evitar longas filas de espera e aglomerações no local.